Olá pessoal, feliz sábado! Estamos aqui de novo, não é? Depois de uma semana que se passou com bênçãos, com vitórias, com provações, não é? Que nos fazem crescer para honrar e glória de Deus e nos trazer a alegria do sábado. Porque quando a semana tá muito boa, o sábado às vezes parece que vem só pra gente dormir. Não, 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 não. O sábado vem pra gente cantar, pra gente agradecer, pra gente se arrumar e entender que vale a pena ter encontros. Encontros com os nossos amigos, com os nossos irmãos, não é? Encontro muito especial, na verdade, é com o nosso Deus, nosso amigo assim, puxa vida, indispensável. Aquele que nos provê todas as coisas e que nos escuta todo tempo, está presente na nossa vida, nas nossas correrias, todo tempo. Não existe momento em que você possa pensar, puxa, tô sozinho. Não, você pode falar com ele todo momento que ele vai estar te escutando, ele vai estar ali do seu lado e isso então é maravilhoso. Queridos, então eu convido você, vamos orar, vamos falar com esse Deus maravilhoso? Santo, 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 nosso Deus, nosso amado Pai, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade rica e maravilhosa que temos de tê-lo como nosso Deus, como nosso amigo, como aquele que nos ama mais que tudo, como aquele que nos deu a vida e nos dá a saúde, nos dá as providências pra gente ter uma vida de abundância, mesmo nesse mundo, apesar das dificuldades e do pecado. Muito obrigada, Deus. E obrigada por Jesus Cristo, nosso amigo também, que morreu na cruz do Calvário, por nós, para perdão dos nossos pecados e nós te imploramos, Senhor, sim, nos perdoe e nos ajude a sermos vencedores a cada dia. Que tudo aquilo que nos amarra nesse mundo possa ser deixado pra trás e o Senhor nos livre de tudo isso. Que as cadeias que nos prendem, por favor, a chave que só Jesus Cristo tem e que ele pode abrir pra nos libertar, seja ousada, nós te imploramos e rogamos, querido Deus, que o Senhor nos dê um bom momento agora. Vamos cantar, vamos nos alegrar e vamos meditar numa história incrível sobre perdão. E nós rogamos que o Senhor abra o nosso coração para aprendermos, então. E dá-nos, então, a Tua bênção neste momento, não só pra mim, não só pro Davi, mas pra todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, porque nós pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Há caminhos que parecem ideais pra se seguir. Há projetos que parecem ser de Deus Desde quando me levanto, até quando vou dormir Sou provado, tenho escolhas a fazer Cada dia que eu vivo é um milagre singular Mas também tenho lutas pra enfrentar Eu te peço, Senhor, que eu aprenda mais de Ti Para ser cada dia vencedor Eu me entrego a Ti, Senhor Em oração aqui estou Pra pedir que não me deixes pecar contra Ti Com Teu amor em minha mente Eu Te obedeço humildemente Vencedor, cada dia eu sou Para todos que me ouvirem Testemunha eu serei Vou mostrar-lhes o caminho até Jesus É um passo de fé Entregaça a esse Deus Pra ganhar liberdade e pra vencer Eu me entrego a Ti, Senhor Em oração aqui estou Pra pedir que não me deixes pecar contra Ti Com Teu amor em minha mente Eu Te obedeço humildemente Vencedor, cada dia eu sou Eu nada tenho em mim mesmo Preciso ver e confiar Alimentar-me da palavra Jamais deixar de orar Eu me entrego a Ti, Senhor Em oração aqui estou Em oração aqui estou Pra pedir que não me deixes pecar contra Ti Com Teu amor em minha mente Eu Te obedeço humildemente Vencedor, cada dia eu sou Cada dia, com Tua graça Até Tua volta, vencedor Eu sei Você já foi surpreendido Ouvindo alguém falar de você? Coisas assim que te deixaram muito chateado Pois é, a nossa história de hoje Ela vai contar um momento como esse E eu gostaria de ler o versinho O verso bíblico Principal que está em Marcos 11 Versinhos 24 e 25 Fala assim Portanto eu vos digo Tudo quanto pedires em oração Crede que o recebereis e tê-lo eis E quando estiveres orando perdoai Se tendes algo contra alguém Para que também vosso Pai que está no céu vos perdoe as transgressões Olha Eu vou destacar duas coisas muito importantes Nesses versos que eu li Uma é que Deus nos ouve Deus ouve a oração A outra é que nós devemos lembrar de perdoar Porque nós vamos pedir para Deus perdoar nossas falhas Não é? Então se a gente tem alguma coisa no nosso coração Na nossa mente Que a gente lembra de alguém Que precisa do nosso perdão Vamos perdoar Olha O perdão cura Cura Quem perdoa Às vezes não resolve nem a situação Infelizmente E Mas acontece Pode acontecer de resolver a situação Mas infelizmente não tirar as consequências Do ato Porém A paz Que excede todo entendimento Acontece Você tem paz Até outra pessoa Quando ela aceita o perdão Ela também fica em paz Então O perdão realmente é uma cura E vale a pena praticá-lo E aqui são palavras do próprio Senhor Jesus Se ele diz que a gente deve fazer isso Olha Vale a pena realmente praticá-lo Então vamos à nossa história A história que eu vou contar É de uma mulher De uma moça E ela não tem nome Ok? Bom Mas ela começa contando Que ela não queria ir para a África Não fazia parte dos planos dela Ir para a África Como missionária Porém Quando ela já estava lá Instalada Como Preceptora assistente Na Academia Adventista Maxwell No Quênia É que ela entendeu Que era coisa de Deus Ela estar lá Não era obra do acaso Simplesmente Ela percebeu Que sim Deus a queria Na África Naquele local Aquela mulher Ela entendeu Infelizmente Que ela aprenderia Lições significativas Embora Com momentos desagradáveis Ela nos conta Que certa noite Ela estava passando No corredor Dos dormitórios Para quem já esteve Em colégios E visitou Os dormitórios Ou já morou lá Sabe, não é? É como um hotel Os quartos Ficam assim Do lado esquerdo Do lado direito De frente um com o outro Mas sempre tem um corredor Normalmente largo E a mulher Então estava passando Por ali E de um desses quartos Ela ouviu Conversas E a conversa Se tratava dela Ela se dirigiu Aquele quarto Abriu a porta E então Ela deu de cara Tinham duas garotas Falando mal Dela E de uma forma assim Muito convictas Elas estavam criticando Vementemente Aquela mulher E quando elas Viram que ela Abriu a porta Deu de cara Com elas As duas Ficaram em silêncio Olhando para o chão E a A nossa irmã Ficou assim Muda Ela disse Que ficou muito chateada Mas as garotas Não se desculparam Não se lamentaram Não tiveram Qualquer atitude A não ser Ficar em silêncio E olhando para o chão E aquela mulher Então Ela conta Que naquela noite Quando ela estava De joelhos Sozinha Falando com Deus Ela se abriu Com ele De uma forma Muito Muito pessoal E ela falou Para Deus Deus Eu estou muito Magoado Estou muito triste Nossa Eu estou Estou assim Muito chateada Com o que aquelas Meninas estavam Falando de mim Eu sempre procuro Mostrar o senhor Para elas Eu sempre procuro Fazer o melhor Por elas E para elas E no entanto É isso que eu Que eu ouço É isso que eu recebo De volta Senhor Será que eu falhei Como missionária Aqui nesse lugar Está sendo em vão O que eu estou Fazendo aqui Mas naquele momento Ela conta Que ela sentiu Deus De uma forma Muito carinhosa Muito amorosa Falando com ela E Deus Disse para ela Não importa O que as pessoas Falam De você Não Dê importância A isso O importante É que eu Te conheço Eu estou Muito contente Com o seu trabalho Aqui Estou orgulhoso De você E eu Te amo E é isso E é isso que importa Naquela semana Aquela Preceptora Era responsável Pelo culto Matutino E na manhã Seguinte Ela se sentiu Tocada A falar Sobre o perdão E foi esse O assunto Então que ela Abordou No culto Matinal Quando terminou Aquelas duas Garotas A procuraram E elas Pediram desculpa Aquela Aquela Mulher Ela se sentiu Muito feliz Claro que ela aceitou O pedido de desculpas Das garotas E ela se sentiu Muito grata Por Deus A tê-la usado Para alcançar Aquelas meninas Ela Ela se sentiu Muito grata Porque Deus a usou E por ela Ter sido Sensível A voz do Espírito Santo Quando a inspirou A falar Sobre aquele assunto E Ela então Ficou Muito Agradecida A Deus Por aquele momento Aquela mulher Foi entendendo As lições Que ela tinha Que aprender Naquele lugar E Uma lição Assim Fundamental Era Dependência De Deus Ela entendeu Que Deus Era tudo Que ela precisava Para saber Resolver E encarar A vida Ela entendeu Ela entendeu Que ele é Conselheiro Mas entendeu Também Que ele é Consolador Ela entendeu Que a sua Graça É tão Maravilhosa Que está Disponível A todos Nós E que todos Nós Somos Pecadores Mas ela Entendeu Também Que muitas Pessoas Vão entender E aceitar A graça De Deus Através Das nossas Atitudes Como Como Nós Estamos Vivendo Com As Pessoas Que muitas Vezes Têm Atitudes Desagradáveis Para Conosco E como Nós Estamos Tratando Essas Pessoas E Dessa Forma Então As Pessoas Vão Entender O Que é A Graça O Que é O Perdão O Que é O Amor De Deus Quando A Gente Estiver Realmente Vivendo Isso Independente Da Atitude Do Outro Sabe Queridos Nós Não Fomos Criados Em série Não Existe Um Monte De Iedas Iguais Não Eu Sou Única Você É Único Você E Isso Infelizmente Nem Sempre Vamos Pensar Igual As Nossas Diferenças Podem Causar Desafios Interpessoais Mas Nós Somos Convidados A Pensar Como Deus Perdoar Uns Aos Outros E Aprender A Conviver Com As Nossas Diferenças Sabe O que vai Acontecer Com Isso Nós Vamos Crescer Em Sabedoria E Graça Porque Se a Gente Lidar Diferente Se a Gente Montar Em Cima Do Outro Não Vamos Chegar A Lugar Nenhum Deus Nos Convida A Sabermos E A Buscarmos O Perdão Buscarmos Praticar O Perdão A História Dessa Moça Realmente Nos Ensina Bastante Coisa E Eu Digo A Você Perdoar Realmente Vale A Pena E Ela Termina Então Nos Dizendo Que Valeu Muito A Pena A Estadia Dela Naquele Lugar Queridos Aí Vem A Pergunta Que É O Tema Dessa Meditação Eu Falhei Com Você E Aí Eu Faço Essa Pergunta Eu Falhei Com Você Ó Querido Me Perdoe Eu Desejo Muito Seu Perdão Porque Eu Quero Que Cada Vez Que Eu Me Ajoelho E Peço Perdão Peço Perdão Para Deus Eu Quero Que Ele Me Perdoe Não É E Eu Desejo Que As Pessoas Que De Repente Eu Não Entendi As Atitudes Delas Na Minha Vida Que Eu Também Procure Aceitá-las Não É E A Gente Possa Conversar Sobre As Situações Para A Gente Continuar Crescendo Como Amigos Irmãos Eu Quero Perdoar E Eu Quero Também Ser Perdoada Bom Queridos Que Deus Nos Ajude Que Nós Possamos Continuar Crescendo Juntos Em Estatura E Graça E Nos Lembrando As Palavras De Jesus Em Marcos 11 Não É 24 25 Uma O Que A Gente Pedir Em Oração Ele Vai Nos Atender Ele Vai Nos Ouvir E Outra Que O Desejo Dele É Que A Gente se Perdoe Olha Queridos Os Grandes Ganhadores Nisso Tudo Somos Eu E Você Então Que Deus Nos Abençoe Que Nós Possamos Então Continuar Crescendo Em Estatura E Graça Beijo Grande No Seu Coração Tchau Feliz Sábado Restaura Meu Ser Restaura Meu Viver Restaura Minha Consagração Restaura Meu Quebrantado Coração Restaura Meu Sonho Restaura Restaura Meus Planos Senhor Restaura Minha Vida Por Completo Pra Que Todos Saibam Que Tu És Meu Deus Porque Teu É O Poder E O Louvor Porque Tu És A Paz Se o Amor Bate Toda Honra E Glória Rendemos Senhor Grandioso Teu Agir Em Nossa Vida Restaura 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 Meu ser Restaura Meu viver Restaura Restaura Minha Consagração Restaura Restaura Quebrantado Coração Restaura Restaura Meus sonhos Restaura 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 Minha vida Restaura Paz Mais E Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda honra e glória rendemos, Senhor, grandioso é Teu agir em nossa vida, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda honra e glória rendemos, Senhor, grandioso é Teu agir em nossa vida, esta honra, esta honra, esta honra. A Ti toda honra e glória rendemos, Senhor, grandioso é Teu agir em nossa vida, Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, Começo e o Filho, Sou o Criador, o verdadeiro Deus, Eu sou a dor, sou o poder, Eu sou o Amém, Estrela da Manhã, Eu morri na cruz, trouxe salvação, conheço a Tua dor, ouço o Teu canhão, E minha terra está, não falhará, não falhará, não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombra, não te assombra, porque eu sou Teu Deus, Te fortalecerei, Te sustentarei, Com minha mão, eu serei fiel, eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, Começo e o Filho, Sou o Criador, sou o Criador, o verdadeiro Deus, Eu sou a cura, sou o poder, Eu sou o Amém, Estrela da Manhã, Eu morri na cruz, trouxe salvação, conheço a Tua dor, ouço o Teu clamor, E minha terra está, não falhará, não falhará, não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombra, porque eu sou Teu Deus, Te fortalecerei, Te sustentarei, Com minha mão, eu serei fiel, Olá pessoal, um bom sábado também, por que não? Que mensagem maravilhosa, desde os momentos que nós passamos aqui, cantando, louvando o nosso Deus, ouvindo essa mensagem, que possa servir de crescimento espiritual para cada um de nós. E agora, vamos orar. Papai do Céu, muito obrigado Senhor Jesus, por tantas bênçãos. Obrigado por esse sábado maravilhoso que chegou, esteja Senhor de modo especial também, com os pedidos que estão no coração de cada um de nós, que esses pedidos possam chegar até o seu trono, e o Senhor possa atender conforme o Teu querer. Senhor Jesus, esteja conosco, nós estamos doentes espiritualmente falando, que nós possamos amar-te mais, sentir necessidade de Ti, e que Teu Santo Espírito possa estar conosco, nos abençoando, nos protegendo, e nos dando a Tua proteção, e a calma, e a certeza que nós estamos no caminho certo. Esteja Senhor Jesus conosco, com a nossa família, e com a Tua igreja, nós te rogamos, em nome de Jesus, amém. Um bom sábado a todos.